Daí pessoal, coloquei o som aqui Com um pouco mais a claridade Por causa do lado de fora Acho que eu vou acabar fechando a porta E tinha que ficar ao contrário Mas se não o som vai muito para os vizinhos Então Ficou aí, esteticamente ficou bonito também Só aparece por ser um pouquinho menor Por causa da borda de espuma Que esse aqui é maior As bordas são mais grossas Então fica mais imponente Esse aqui vai ficar mais bacana Pela calota Então como eu falei no outro vídeo O 7 Drive aqui Ficou muito melhor Ele conseguiu compensar um pouco mais Dos agudos, melhor do que do Oversound Não fica tão abafado Percebi o médio e agudo mais intenso Ficou mais bom lá E os graves, não muita diferença Agora, se compensa investir em mil reais E trocar esses alto-falantes Se você for vender os outros X-Boom Pela metade do preço, os outros quatro Compensa investir os 500 reais Porque o ganho dá aumento de melhor SPL Grave mais macio Um pouco mais de subgrave E principalmente médio Com muito mais qualidade E mais intensidade Pela eficiência do alto-falante melhor Mas como eu vou dizer Nos graves não mudou muita coisa não É mais estética Mas nos médios Realmente a diferença foi muito significativa Nos graves Aquele alto-falante lá é muito bom mesmo Aquele alto-falante D10 Eu vou abaixar a porta ali E vou fazer o teste assim Eu vou começar com o teste No pendrive Aí eu vou começar só pelo Um alto-falante e outro Entendeu? Eu vou desconectar aqui Depois eu vou estar falando Tá só os alto-falantes D8 Tá só os subs Entendeu? Aí conecto um Conecto o outro Aí depois Eu vou usar a mesa Por quê? Aqui na mesa Eu tenho a separação do canal L e R Estão vendo aqui? Aí eu deixo tudo na mesma nível Não vai alterar nenhum Para os dois canais Aí eu escuto canal L E canal R Entendeu? Aí eu conecto Aí eu não preciso estar tirando o cil Aí boto uma caixa Tocar um lado Depois o outro lado Da outra caixa Aí não tem erro nenhum Para poder nós perceber a diferença Beleza? Achei a porta Ficou melhor para claridade Né pessoal? Então deu para entender Como é que eu vou fazer Eu vou ligar só os dois Alto-falante D8 Só os dois D8 agora E vou fazer assim Eu vou conectar o fio do um E o fio do outro Beleza? Entendido? Aí a gente vai ver a diferença De sonoridade de um e outro Infelizmente Como eu volto a dizer As músicas Por causa dos direitos autorais Eu vou poder usar Música com muito instrumental Mas mesmo assim Com as músicas Que não tem lá Sua qualidade Ainda você vai conseguir perceber Então eu vou estar aqui Com os dois conectores Né? Aqui ó Vocês estão vendo Aqui eu deixei dos leds O branco E o vermelho É dos médios É apenas dos alto-falantes D8 polegadas Aí eu vou estar conectando Beleza pessoal? Aí eu aponto O alto-falante Que está sendo reproduzido Beleza? Beleza pessoal? Vou pegar essa latinha aqui Que é do meu relógio Aqui do X-Gamer Aí o alto-falante Que estiver sendo reproduzido Eu vou colocar na caixa Está tocando aqui Volta para cá Toca aqui Beleza? Vai estar a função Bass-Bless E o EQ-Manual É um pouco melhor Olha só Vou botar o EQ-Manual Ele fica mais equilibrado Perceberam que no Equalizador Manual Você consegue equilibrar Diminir o médio Deixar o agudo mais nítido No Bass-Bless Já vai ficar O agudo um pouco mais abafado Ele deixa mais claro o médio Mas como nós vamos testar Só os médios Não vai fazer diferença nenhuma Beleza? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é 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 o que tem mais do que cogitar né, é excepcionalmente muito superior do botar, e esse alto-falante aqui, esse set drive, foi melhor do que o oversound, porque o oversound ele ficou muito médio e pecou um pouco no subir os agudos, porque daí eu teria que alterar o tweeter e o midranger, nesse caso aqui ele conseguiu subir um pouco mais para o médio agudo, claro, esse alto-falante, esse midranger faz esse papel, ele ajuda, mas porém aqui ficou mais equilibrado quando toca todo ele com esse alto-falante, agora eu vou fazer essa mesma faixa dele de música, eu ia usar outras músicas, mas senão o vídeo fica muito extenso e já dá para a gente ter uma noção de diferença de sonoridade, já pensou isso no vocal né, quando é instrumental, a pessoa está usando a voz, essa aqui é muito superior, infelizmente por causa dos direitos autorais, eu não tenho como estar usando músicas de artistas com voz, infelizmente é o YouTube né, você não tem como comprar música, nem como comprar, a tua monetização total vai para o detentor dos direitos autorais, então infelizmente é inviável né, para a gente que está aqui no YouTube, está trabalhando, está tirando o nosso tempo que poderia estar fazendo outras coisas, é uma coisa que a gente gosta de fazer, é, mas detém tempo né pessoal, então para isso a gente precisa ganhar, beleza? Beleza? Então vamos, vamos, agora eu vou colocar, tocar com os agudos juntos, beleza? Vou colocar aqui os médios, vou colocar aqui os agudos e os agudos, beleza? Então agora vai dar todo o conjunto aqui tocando, de médio grave, médio e médio agudo, beleza? Ah, para isso aqui acho que já vai ser melhor, melhor maneira eu vou colocar a mesa, que daí eu só jogo de um canal para o outro, como vocês já viram... Ei, sete minutos, flash, o momento da cabeça do novo Eu corri minha vida toda, passado dos problemas e também das pessoas, das pessoas Mesmo correndo desde menino, eu sabia que não poderia correr do destino Meu nome é Barry Allen, eu não pujo fazer nada, quando me tiraram aqueles que eu amava, mataram Era minha mãe e meu pai foi acusado, mas eu sei que não foi ele, foi o homem nos raios O que você é? A história é um queWA amar Saia é um que foi, o homem nos raios Saia é um que é, tem uma vontade e Maria você sabe que não conhece Então você já veja o mesmo peça desde os mayores Especialmente apenas o número apagando Então eu vou Nazi mais um queoko a frente É o número apagando Sabe a gente sleptuinha É que se encontre Olá, vamos às vezes Beleza, pessoal? Não precisa nem fazer mais testes, né? Já está visto e ouvindo a diferença. Nem vou colocar aqui mais música. Os subs eu vou tirar da mesa aqui, né, pessoal? Eu vou ter que estar desconectando porque o subwoofer trabalha em estéreo simultâneo, que nem quando eu faço com a NHL, entende? Ou outros sistemas de soma aí profissional também. Agora vamos ouvir os graves, né? Beleza? Eu vou estar só conectando um sub aqui e o outro, né? Está a função base-glass, né? O grave aqui é o equalizador manual, fica um pouco mais macio, mas eu vou deixar no base-glass. Vou colocar aqui no volume 20, né? É para a gente ver, igual, vai ter uma noção de potência e tal, no mesmo volume, no volume 20, beleza? Vai não dar aquele impacto tão grande no alto-falante. Eu vou deixar naquela música que desce a frequência, né? No volume 20, bass-glass. Primeiro eu vou deixar, vai estar esse aqui tocando, no upgrade. Vamos ouvi-lo novamente. Esse é o top. Agora, o X-Boom. Mais uma vez. Mais uma vez. Teremeu tudo as janelas. Vamos colocar esse aqui novamente. Lembrando que esse aqui não está amaciado, né? Não é? Não é? O que eu percebi aqui, muito parecido, não deu muita diferença. Aqui parece que desceu um pouquinho mais e o grave um pouquinho mais macio, mas pouca coisa de diferença. Não notei, sim, nessa vibração e nessa descida. Vibrou um pouco aqui a caixa, porque, como eu disse, não está com EVA e a caixa não fechou. Eu tinha que ter tirado isso aqui do alto-falante, que ele veio uma espuminha aqui, ó. Para poder fechar bem a caixa, né? Naquele alto-falante lá, eu não tirei. Então, isso que deu uma vibração na caixa ali, né? Porque eu botei só provisório e só com dois parafusos. Mas, cara, não mudou muita coisa, não. Por lugar, os médios agudos, sim, mas nos graves nós vamos seguir o teste. Colômbia 20. Colômbia 20. Colômbia 20. Colômbia 20. um pouquinho para trás e colocar esse aqui é isso aí pessoal o que eu constatei aqui no teste final então o veredito final do teste o que eu percebi aqui médio os médios aqui muito superior aqui bem baixo mesmo aqui dá um ganho bastante de médio para quem não quer ter esse ganho tanto de médio fica com esse aqui né então é essa diferença tocando aqui nesse de ouro assim tocando esse aqui não tem cogitação muito superior na parte dos graves o que eu percebi aqui uma pressão maior no upgrade aqui da bomber grave um pouquinho mais macio e desce mais a freqüência então é bruto sempre um pouco mais de subgrave nesse upgrade pra mim já é melhor nesse ganho né como vai ser dois depois vai estar passando diferença nas frequências de 60 hertz para cima o grave mais seco esse aqui sobressai um pouquinho pouquinho né então aquele top gravizinho um pouco mais cê em relação a esse aqui do alto-falante de 10 polegado esse aqui em relação a esse né então esse aqui um grave desce um pouco mais a resposta do subgrave você ouve melhor um grave um pouco mais vacio aqui um grave um pouco mais para alta né mas é muita pouca diferença o custo de investimento de comprar dois upgrade para substituir eu acho que não compensa muito vale a pena mas é não é muito satisfatório no bolso né não sei que vai vender esses dois para comprar os outros dois aí compensa no caso aqui dos d8 compensa botar o set drive só que daí vai ter que investir mas compensa para quem tem mais médio esse set drive aqui ele conseguiu ser melhor que o over sound porque ele conseguiu subir um pouco mais o médio agudo e agudo né então ele ficou mais harmonioso ao conjunto sem substituir os twitter lá o bom seria substituir o twitter aí sim você teria um CL98 turbinado se você conseguir trocar todos esses alto-falantes de melhor qualidade que a gente dá o caso aqui aí sim aí você teria um CL98 modo turbo né mas mais pressão sonora e com maior qualidade mesmo usando a mesma potência porque pela eficiência qualidade do alto-falante né beleza pessoal valeu eu particularmente vou manter a originalidade a pra até testes futuros né eu pego um outro mini sisse e tal eu tenho que estar com o som original né mas isso é para quem tem interesse em fazer essa modificação né dar seu up no seu CL e para quem tem essa teste de curiosidade como eu tive né mas eu vou manter a originalidade até porque o custo é alto investimento e para testes futuros eu tenho que estar com o equipamento original beleza pessoal bom